Olá meus peixinhos lindos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Priscila Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Peixe e no vídeo de hoje, meus amores, eu vim contar pra vocês Quais vão ser as séries que vão retornar e que vão estrear agora em julho de 2019 Retornar, no caso, estrear a nova temporada, né? Porque retornar mesmo eu acho que só tem uma aqui Mas enfim, vamos falar de séries aqui, eu tô olhando pra baixo porque eu tô com o meu caderno aqui Onde eu anotei todas as séries pra não esquecer de nenhuma E tem tipo umas 20 séries, então vamos começar logo o vídeo pra esse vídeo não ficar muito longo Já no dia 1º de julho vai começar a 3ª temporada da série Divorce Que é uma série de comédia com a Sarah Jessica Parker E no dia 4 vai começar a 3ª temporada de Stranger Things Que é uma série aí de ficção científica, fantasia maravilhosa, que dispensa apresentações, né gente? É uma série super famosa, se você ainda não assistiu com certeza você já viu um trailer Ou então já viu alguma propaganda por aí porque é uma série muito famosa E, digo eu, muito boa, tá no meu top assim, top 5, top 10 É uma série muito boa mesmo Vocês sabem que eu assisto muita série, então pra estar no meu top 5, top 10 tem que ser boa Pelo menos pro meu gosto E no dia 10 vai começar a 3ª temporada da série Snowfall Que é uma série aí de drama sobre o mundo das drogas Eu não assisti essa série Também no dia 10 vai estrear a 3ª temporada da série Harlots Que é uma série de drama que se passa no século XIX E no dia 11 vai retornar a 2ª parte da 2ª temporada da série Siren Que é uma série aí sobrenatural de sereias Eu comecei a assistir, assisti o primeiro episódio Parece ser legal, mas eu não continuei Se você gostou dessa série, comenta aqui embaixo pra mim assistir os próximos episódios Porque eu fiquei um pouco curiosa, então pra mim saber se ela é boa mesmo Também no dia 11 vai começar a 2ª temporada da série Outpost Que é uma série aí de ficção, fantasia No dia 14 vai começar a 2ª temporada da série Sweetbiter Que é uma série de drama E no dia 17 vai começar a 9ª temporada da série Suits Que é uma série aí no universo de advogados Também é uma série bem conhecida Também no dia 17 vai começar uma nova série chamada Person Que é uma nova série, mas é um spin-off dessa série Suits Que eu acabei de falar Que vai contar a trajetória da advogada Jessica Person Que é uma personagem aí bem famosa dessa série Suits E no dia 19 vai começar a 3ª temporada de Lacada de Papel Que também é outra série que eu amo Se você também assiste essa série, comenta aqui embaixo Que eu estou muito ansiosa pra voltar Espero muito que a 3ª temporada seja boa Porque as duas primeiras foram ótimas E no dia 19 vai começar a 5ª temporada da série Killjoys Que é uma série aí de ficção Sobre caçadores de recompensas interplanetários E no dia 24 vai estrear a 1ª temporada da série Soul Sight Que é uma série de comédia Que vai se passar aí no sul de Chicago Por isso que o nome da série é Soul Sight Que significa Lá do Sul E no dia 26 vai começar a 1ª temporada da série The Boys Que é uma série aí de ficção, aventura Nessa série o governo coloca um grupo de agentes da CIA Pra controlar alguns super-heróis aí mal-intencionados E esse grupo é chamado The Boys E no dia 26 vai começar a 2ª temporada de uma série chamada Light as a Fear Que é uma série aí de terror, suspense Sobre cinco garotas que jogam um jogo chamado Leve como uma pena, dura como uma rocha E também no dia 26 vai começar a 7ª e última temporada da série Orange is the New Black Que é uma série aí de comédia da Netflix Muito boa também Aliás, de comédia dramática, perdão Muito boa também, recomendo E também no dia 26 vai começar a 4ª temporada da série Veronica Mars Que é uma série aí que acabou tem mais de 10 anos E agora eles vão fazer esse revival aí Então se você é fã da série, dia 26 fica de olho E no dia 28 vai começar uma nova série chamada Pennyworthy Que é uma série que vai contar a história do Alfred Aquele mordomo super famoso do Batman A gente vai ver ele aí novinho, envolvido na guerra Então vamos saber um pouquinho mais sobre a história dele quando ele era jovem E no dia 31 vai estrear uma nova série chamada Four Weddings and a Funeral Quatro Casamentos e um Funeral É uma série baseada aí na história do filme Esse filme tem 25 anos, se eu não me engano, mais de 25 anos E essa série vai ter a participação do Hugh Grant e da Andy McDowell Que foram os atores que fizeram o filme original Eles vão fazer uma participação aí na série Então se você gosta do filme, dia 31 vai começar essa série baseada aí nesse universo do filme E essas foram as séries, meus amores Eu espero que vocês gostem desse vídeo Se você gostou, deixa o like pra apoiar pra mim trazer mais vídeos como esse aqui no canal, tá bom? E não esquece também de se inscrever aí no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo Então é isso, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo E aí E aí